Nós vamos a Blumenau, ei! Vamos dar uma voltinha na Oktoberfest neste final de semana? Tem festa assim? Ah, mas tem chope gelado? Será que tem? Será que tem comida típica? Responde pra gente, Grace C. Ezemel, que está ao vivo lá na Vila Germânica. Oktoberfest, hein, Grace? Bom dia! Bom dia, Fernando! Bom dia a todos! Tem tudo isso e tem muito mais, tem muita alegria, tem muita diversão. A gente fala ao vivo aqui do Parque da Vila Germânica. O dia hoje está bastante bonito, um clima agradável. Tudo pra que o pessoal possa curtir esse final de semana aqui de Oktoberfest. E olha, tem muitas atrações que estão animando o povo que passa por aqui. Vocês já ouviram falar em equilibrista de chope? Pois é, esse é um dos concursos da Oktoberfest. Essa competição que já teve na edição do ano passado e que esse ano acontece mais uma vez aqui. E olha, eu estou com um convidado especial aqui do meu lado, o Vili Wurst. É isso, né? Isso, Grace, tu acertou o Vili Wurst. Olá, Santa Catarina, meu povo santa catarinense. Eu, Vili Wurst, estou aqui pra mostrar o equilibrista de chope. É isso mesmo, o Vili já está aqui posicionado com esse brinquedo, né? Mas está faltando alguma coisa, tu percebeu o que está faltando aqui? Está faltando o ingrediente chope, né? Nossa equipe aqui, por favor. Meu amigo aqui, o Bruno, né? Obrigado, Bruno. Agora a coisa é séria, né? Ele vai fazer. É uma demonstração ao vivo desse concurso que acontece, né, Vili? Tu normalmente costuma animar o pessoal antes do concurso, mas hoje te colocaram na obrigação. Como eu estou apresentando o concurso, geralmente são 15 duplas que disputam entre si. É uma brincadeira. Às vezes vai marido e mulher, muito bonito, quem perde lava a louça, usa o avental aqui do equilibrista, né? Geralmente o marido tem que lavar sempre, né? A gente lava a louça em casa, né? Então aí o pessoal brinca, aí disputa entre os estados do Brasil. Já teve até americano participando lá dos Estados Unidos, é. Eu tive que falar inglês, ó, yes, of course. Esse pessoal do Paraguai também disputando aqui lá de Assunção. Então é bem bonita a competição aqui na praça de alimentação, né? No palco ali, a gente faz. Agora vai ter domingo, agora às 17 horas. Na segunda-feira, às 21 horas. Aí na outra sexta também, e assim vai, né? Então vamos lá dar um golinho aqui. Bom, então nós vamos mostrar agora ao vivo, vamos ver se o Vili vai conseguir. Tô fazendo balancinho assim, ó, aí o sope vira, né? Aí quer ir pra frente pra alcançar, ele vai se afastando, ó, porque o sarrafo em cima que controla. Então tem que trabalhar com os pauzinhos aqui com a mão, ó, que nem o joystick do videogame. Olha ali, ó. O Vili tá dando todas as dicas agora pra quem quiser participar do concurso, hein? Será que vai, gente? Ah, não sei se vai dar certo. Será que vai? Olha aqui ao vivo o Vili Wurst mostrando como se faz pra equilibrar um copo de chope aqui nesse brinquedo, né? Uma das atrações aqui. Não pode virar, né? Não pode derramar, não pode babar. Tem gente que faz biquinho assim, ó, que nem o biquinho pra bater foto no Instagram, assim, sabe? Com a mulherada faz, ó, papel de copo. Tem gente que tenta morder o copo. Não pode, não pode. Se não sai aqui da bandeja, é desclassificado, tá? Então é bem difícil ali, vai lá. Mais uma vez, vai lá. Mais um gole, mais um gole aqui ao vivo no SBT Meio Dia. Não, ele já tá acostumado aqui, olha só. Já tá com facilidade aqui pra virar o copo de chope. Lembrando que esse concurso, o chope é sempre sem álcool, né? Esse é o chope educativo que eu digo, né? Cerveja sem álcool, mas é bem gostosa, geladinha, né? O pessoal toma o copo inteiro, sai contente, sem peso na consciência, pode dirigir, fazer bafômetro, tá tudo certo, tá bom? Tá certo, então a gente agradece a participação ao vivo aqui do Vili. Quem quiser também participar dessa competição, é só chegar aqui na Vila Germânica e procurar os organizadores da festa, que também pode entrar na disputa e também na brincadeira. E olha, ontem aconteceu mais um desfile na rua 15 de novembro, aqui no centro de Blumenau. Mais de 3 mil participantes do desfile estiveram na avenida, espalhando alegria, contando um pouquinho das tradições germânicas e também das tradições da Oktoberfest, grupos de caça e tiro, muitas alegorias, brinquedos. A gente sabe que criatividade não falta no desfile e esse ano essa foi uma das novidades, inclusive. O desfile na quinta-feira, que normalmente sempre acontecia na quarta e no sábado. E amanhã tem mais, a partir das 4 horas da tarde. Quem quiser conferir mais um desses desfiles aqui na rua 15 de novembro, em Blumenau, fica o convite. Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo aqui da Vila Germânica com outras atrações que estão sendo sucesso aqui no Oktoberfest. É com vocês aí no estúdio. Legal, a Grace Cezemel está ao vivo lá na Oktoberfest em Blumenau. Tem festa neste final de semana. Obrigado, Grace. Até daqui a pouquinho, em instantes, eu chamo ela novamente.